É, gurizada, esse aqui é o arroz e feijó, ó, transbordou, e aí, o pessoal tudo na rua, hein? A prefeitura tentando fazer alguma coisa, tentando, né? Embaixo dessa água subir aqui, o pessoal já tá mal, né? Ah, vai ficar pior ainda. É, tem de lixo aí, que barbaridade, mas a água tá descendo um pouco aqui, pelo que eu tô vendo, devagar, mas tá descendo. Aí, o nível, isso aqui tudo água de esgoto, podre, hein? A situação que tá pessoal aí. Que barbaridade. E aí, Tchê? Tá abaixando essa água aí? Devagarinho tá indo. Ah, graças a Deus, né? Não pode chover mais, né? Se não... Ah, toma, torcer aí pra... Mas tá descendo a água aqui no rio, aqui, dá pra ver, ó. Tem até os peixes pulando ali. Ali, ó. Os peixinhos pulando. Muito na manha, né? Tá descendo muito lixo também, né? Ah, os caras largam o lixo lá em Viamão, vem parar aqui, né? Vem de longe. Esse lixo aí vem de longe, aí. Tá abaixando, né? Bom, tá, amigo? Boa sorte. Feito. Tem de lixo aí. Incrível que pareça, ainda tem peixe aqui, né? Ali, tá pulando ali. Ali é peixe, ó. A sujeirada que eu vou te contar, né? Ah, tu tá louco. Tendo embaixo da água. Aí. Quem tem um comércio aí, se perdeu toda a mercadoria. Quem tiver freezer, coisa, já era. Molhou o motor, já queimou, já... Tá o prejuízo aí. Muito bicho, hein? Não é o bairro todo aí, assim, né? Passa a água toda aí. Ó. 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 Ó.